Olha Tatu, o ser humano não tem limites. A história que vocês vão acompanhar agora é no mínimo de causar nojo e fazer a gente parar para refletir até onde será que vai a maldade das pessoas. O vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem que é morador da cidade de Lunardelli, norte do Paraná, que foi incentivado por duas pessoas a sentar em um formigueiro para ganhar um corote de pinga, aquelas garrafinhas plásticas. Nas imagens é possível ver que o homem está sentado sem roupas da parte de baixo e já sentado no formigueiro, incomodado com as picadas que tomava. A pessoa que seria conhecida na cidade era sempre visto conversando com a população. O vídeo acabou gerando indignação nas redes sociais, na população e também na própria polícia que instaurou um inquérito policial para apurar os envolvidos. O conteúdo desses vídeos que estão circulando nas redes sociais em que se observa um elemento sentando em um formigueiro. Através dessas filmagens pode-se perceber, claro, a princípio que referido elemento encontra-se embriagado e outros dois, no mínimo outros dois elementos estão induzindo ele a sentar no formigueiro e como recompensa dariam, esses elementos dariam pinga para essa pessoa. De posse, tais informações foram, estão sendo realizadas diligências pelos investigadores aqui da delegacia com o objetivo de identificar primeiramente essa vítima para que ela seja intimada a comparecer na delegacia para que nós possamos tomar conhecimento do que realmente aconteceu antes da filmagem desses vídeos. Segundo a investigação da Polícia Civil, o homem aparenta ter problema mental. No vídeo, aparentemente, dois homens interagem com o morador que está sendo picado pelas formigas. Chegaram informações preliminares que essa vítima teria algum problema mental então nós primeiramente vamos ouvi-la para verificar a versão que ela vai relatar de como os fatos realmente aconteceram e, em sendo o caso, será instaurado um procedimento aqui na delegacia para responsabilizar criminalmente a conduta desses outros dois, no mínimo esses outros dois elementos que incentivaram a vítima a praticar tal ato. A princípio, de acordo com a CILMAS, no mínimo esses elementos podem responder por um crime de lesão corporal. Nós temos que, em a vítima comparecente sendo identificada, ela será encaminhada a um estudo de médico legal para realização de exames de corpo de delito e, dependendo das lesões, esses elementos poderão responder, no mínimo, por um crime de lesão corporal. De acordo com o delegado, os responsáveis pelo vídeo podem responder por lesão corporal. Música Música